O segredo eu acho que é querer conquistar as pessoas, apresentando uma loja diferente, com produtos diferentes, mas principalmente uma loja que aconchega os seus clientes. Em todos os lugares que a gente chega a esse sucesso que você está vendo aí. É esse o Brasil que eu quero. É o Brasil que dá certo, né? A Havan tenta conquistar primeiro os seus colaboradores, para depois conquistar os nossos clientes. Assim nós temos que fazer com o nosso país. Nós sabemos que a Havan é a loja de departamento mais completa do Brasil. Evidentemente que quem ganha com isso é o consumidor. Mais ofertas, melhores condições, melhor atendimento. A sua estátua, a estátua aqui, é o símbolo de liberdade. Porque nossa cidade já tem como seu lema, seu principal valor, ser símbolo de amor e de liberdade. E foi exatamente isso que aconteceu. Está aí a estátua que vem materializar essas virtudes inerentes do nosso povo, da nossa gente.